E com o fim do carnaval, a temporada de veraneio também se despede. Mas enquanto muita gente volta aqui para a agitação da cidade, tem outras pessoas que adoram a calmaria que chega com o mês de março. O lema deles é a tranquilidade. No inverno a gente tem mais sossego, né? É mais tranquilo. A gente não tem nem barulho, você não escuta nada de noite, é tranquilo. Seu Leonel e Dona Ivone moram na praia há cinco anos. Depois que parou de trabalhar, o aposentado realizou um sonho, o de passar o ano inteiro perto do mar. Mas ele gosta mesmo de aproveitar quando a temporada de veraneio acaba. Três meses é bom para os comerciantes, para nós moradores fica bom agora em março, né? Dá para pescar na ponte, dá para pescar para a terra, dá para ir no mercado, comprar pão, comprar leite, que antes era um tumulto. A maioria das casas no litoral já está com as portas fechadas. Depois do carnaval, os veranistas trocam a brisa do mar pela agitação da cidade. Aqui em Béa, durante os meses de janeiro e fevereiro, a cidade recebe cerca de 130 mil veranistas. 75% de pessoas a mais do que a população do município. Para quem está indo embora, a despedida não é animada. Mas aqui tudo é melhor, né? A gente relaxa, a gente não sente nada. Como eu digo para minha mãe na praia, ela não sente dor, né? Porque a gente relaxa com as crianças, é muito melhor. Eles têm um pátio, vai para a praia, sempre tem alguma coisa para fazer com eles. O clima aqui é melhor que o nosso lá. Então, a vontade é ficar, mas tem que retornar, a origem, né? Isabelle, de 5 anos, passou as férias com a avó e só não fica mais tempo fora de casa por um bom motivo. Caso que eu sento falta na minha mãe e no meu pai. O Mais Verão SBTRS tem o patrocínio de Sicred e Claro TV. O Mais Verão SBTRS tem o patrocínio de Sicred e Claro TV.